Um homem identificado por Douglas Adalto, de 28 anos, é suspeito de ter atirado contra a própria esposa. O fato ocorreu na noite deste domingo 15, na cidade de Belém do Piauí, distante de Picos, a pouco mais de 70 quilômetros. A vítima foi identificada por Ismaene Luzinete Dias, de 24 anos. Ela deu entrada no hospital Floriza Silva, em Jaicós, uma grave lesão no pescoço que, segundo informações, teria sido causada por tiros de espingarda. Douglas teria discutido com a companheira atirado contra a mesma. Em seguida, o próprio teria socorrido a vítima utilizando o carro modelo Volkswagen Gol. Testemunhas afirmaram que, em Jaicós, ele parou o carro em frente ao hospital e ajudou a colocar a vítima em uma maca e, depois, fugiu. A polícia realizou diligências e apreendeu na residência do casal as duas espingardas, suspeita de ter sido utilizadas no crime. Também foram apreendidos documentos pessoais do suspeito e do veículo.